Ok galera, é o seguinte, Season 2 chegou, está aí e eu preciso compartilhar com vocês aqui hoje as melhores configurações, configurações novas, refinadas para tornar o seu jogo perfeitamente, com um visual impecável e o mais importante, um ganho entre 15 a 20 FPS. É um processo muito delicado, o jogo a gente sabe que ele não é bem otimizado, então é normal, independente do seu hardware, você perceber sim, após a chegada da nova Season, quedas constantes de FPS, e isso até a Activision corrigir algum arquivo do jogo, ou de repente alguma leitura do servidor que esteja causando sim, essas quedas constantes de FPS. Como eu sei que muitos de vocês estão já se identificando com isso, tanto na nova ressurgência, assim como o mapa do Battle Royale, compartilho com vocês as configurações adequadas, dependendo também do seu hardware, para que você consiga ter melhor visual no jogo, e o mais importante, manter uma consistência no seu FPS, sem muitos drops. E óbvio, dependendo do seu hardware, você conseguir aí ganhar uns FPS a mais, só que tudo isso vai depender obviamente do seu hardware, ok? Utilizem sempre o último driver da NVIDIA, até o momento esse é o último driver. Observa que aqui ó, o número de VRAM usado foi de 34%, abaixo de 55%, então não tem necessidade de eu pensar que eu aumentando a escala de consumo da minha memória de vídeo, eu vou ter, conforme eles estão dizendo aqui ó, um desempenho melhor no jogo. Na verdade, isto não está ocorrendo nesse atual Warzone, eu tenho feito otimizações para 4090, e todos os meus clientes que eu estou aplicando nessas configurações, está tendo um ganho de 10% a 20% de FPS. Então se lá no teste de, eu estou consumindo 34%, em uma das áreas mais pesadas do mapa, não tem necessidade de eu deixar 90%, ele não vai consumir 90%. Então se você quer evitar inicialmente gagueira, aqueles travamentos, eu recomendo fazer o teste de benchmark, o valor que mostrar, você considerar aqui entre 10% a mais. No meu caso, eu estou deixando aqui 55% a escala de memória de vídeo. Cara, isso daqui já melhora bem a performance do seu jogo e evita aqueles micro-stunters, aqueles travamentos que ocorrem no jogo. Recomendo sempre, tela exclusiva cheia. Isso daqui vai te dar o menor input lag possível. Existe um equilíbrio, é de fato uma configuração focada 100% para o competitivo. Vou mostrar para vocês o segredo. Clique, acompanhe esse vídeo, é um detalhe, eu quero te ajudar. Então eu vou ir na calma aqui para que você tenha sucesso. Então se você também quiser me ajudar, já vai deixando likezão, seus comentários, porque no final você vai ficar satisfeito. Porque além das configurações aqui, existe um arquivo no jogo específico para você ganhar FPS e visibilidade. Resolução de textura. Isso daqui é a forma com que você enxerga tudo que está no mapa. Para que você tenha melhor visual, no geral, o normal. Mas é certo que você vai perder aqui entre uns 6 a 7 FPS. No baixo, para quem joga em 1440p ou 1080p, é suficiente. Até porque o jogo já te entrega uma qualidade de gráfico muito bacana. Filto anisatrópico, eu utilizo no baixo. Não tem aumento e nem diminuição aqui de FPS para quem vai usar no baixo e no alto, beleza? Níveis de detalhes próximos e níveis de detalhes à distância. Isso daqui está relacionado a qual ponto você enxerga os inimigos que estão em movimento, os carros que estão à longa distância e os objetos. De repente, para você que joga de sniper, é importante sim você ter uma riqueza nos detalhes da qualidade à longa distância. Então eu recomendo isso no alto e não tem afeto de FPS. Essa opção aqui, que é a distância do Clutter Draw, no meu jogo não mostra, porque ela está bloqueada e modificada num arquivo específico no jogo. Qualidade da partícula no baixo, embora se você quiser ter melhor visibilidade das trocações que estão ocorrendo à longa distância, que é as partículas dos tiros dos inimigos, o alto vai te dar melhor visibilidade, mas isso afeta um pouco o FPS. Eu testei e perde sim um 5 a 4 FPS, mantendo no normal e isso daqui no alto. Então eu mantenho no baixo, baixo, desligado, desligado, qualidade do shader. Mano, para quem é competitivo, não vai ficar olhando o brilho, a qualidade da arma. Então não tem necessidade de eu colocar aqui a qualidade de brilho, de reflexo da minha arma. Tesselação eu deixo todos, porque isso ajuda a dar um aprimoramento na superfície, no solo, nas paredes, nas árvores. Memória do terreno. Isso daqui é a forma com que você quer enxergar a longa distância. Prédios que são carregados no mapa, eu deixo no mínimo, porque lá no arquivo do jogo eu já tenho uma configuração específica também. Qualidade de transmissão no baixo, o normal vai te dar melhor visibilidade, mas no baixo sempre melhor consistência do FPS. Para você que tem uma 3090, uma placa que tem aqui uma quantidade de VRAM acima de 8 GB, talvez o normal aqui para você seja o mais adequado e você tenha um ganho também na qualidade visual para quem vai jogar Battle Royale. No multiplayer, pode deixar no baixo. Na minha preferência, atualmente está sendo utilizado no baixo. Qualidade volumétrica, baixo. Qualidade físico ignorada, desligado. Cáustica da água. Eu fiz um vídeo, tem sido muito sucesso esse vídeo e corrigiu muitos problemas. Eu mostrei como enxergar os inimigos com facilidade na água, mas atualmente atualizando a cáustica da água, eu deixo desligado, porque eu percebi que estava matando aí uns 20 FPS. Resolução de sombra, baixo. Sombras de espaço na tela, desligado. Isso não vai agregar nada. Qualidade de sombra local, baixo. Sombras pontuais. Aqui é a qualidade que as coisas são armazenadas no seu hardware, galera. Se você quer evitar micro-stunter, gagueira no jogo, travamentos, Mano, deixa isso daqui no médio ou no alto. Isso daqui, todas as sombras, iluminações vão ser armazenadas. Elas ficam já armazenadas no seu SSD. E quando você está correndo, entra num prédio, por exemplo, e precisa ter a iluminação, essa iluminação não vai surgir. Ela já está lá, porque está armazenado no seu SSD. Então, com isso, você tem uma consistência também no FPS e menos drop, menos gagueira, travamento no seu jogo, beleza? Iluminação no baixo. Oclusão ambiental não. Isso daqui vai massacrar o seu FPS. Reflexo de tela não. Qualidade de reflexo estático não. NVIDIA, baixa latência. Ligado mais impulso, vai te dar menor input lag. Mas você vai esquentar um pouco mais a sua GPU. Para mim, aqui, o suficiente eu deixo ligado. Essas opções aqui praticamente não se aplica. Vamos abrir o painel NVIDIA. Observem que aqui, nas configurações de programa, eu tenho o meu Call of Duty Modern Warfare 2, que é o Warzone adicionado. Para você adicionar é simples, só clicar em adicionar e vai achar esse arquivo. Call of Duty HK. Clicou nele, adicionou, está tudo certo. Vocês observam que no Image Sharpness, que é esse daqui, o filtro, a nitidez do jogo, para mim, que jogo em 1440p, ela está setada a 75%. Mas ele vem, por padrão, 50%. O filme Grey, que é a forma em que as bordas dos objetos, dos personagens, são aprimorados, são nivelados, para que não ocorra aquele efeito escada, aquele, vamos dizer, serrilhado, você pode ir aumentando isso daqui um pouco. Isso vai dando um aprimoramento nas bordas. Para que você desbloqueie essa opção, existe um caminho a ser feito. Do Windows mais R. E vai digitar lá, regedit. Dá um Enter. Yes. Vamos lá em HQ Local Machine, System, Corrente Control 7, Service. E vamos achar essa opção aqui. O caminho está na descrição, mas eu estou mostrando. NV, L, D, D, M, K, M. Dois cliques, FTS. Essa descrição aqui. Enable GR535. Ele vai estar com o número 1. Você zera. Zerou, aplicou, deu um OK. Pode fechar tudo e reiniciar o seu PC. Reiniciou o PC? Você vai entrar lá no seu computador, na pasta onde está instalado o seu jogo, Battle.net, Call of Duty, Retail, Shader, Cache. Ctrl A. Vai selecionar tudo isso daqui. Shift Del. Vai apagar permanente todos esses shaders que tinha instalado no seu jogo. Feito isso, meu amigo, reinicia o PC novamente. Observa se de fato as configurações aqui estão aplicadas para o jogo Call of Duty, que é o Sharpness, entre 50% e 75%. O Filme Grey é gosto de vocês. Ou 0 ou 17. No meu caso, eu deixo essas configurações 20. Depois disso, você dá um OK. Dá um OK aqui. E vai abrir uma opção aqui para você aplicar. Aplicou, pode entrar no jogo que vai mostrar os novos shaders sendo instalados. Tudo se torna visualmente melhor, mais agradável, as cores principalmente. E o mais importante, vocês podem fazer o teste lá de benchmark, que é considerável sim. Tudo vai depender do seu radar, tá? Um ganho entre 10 a 15 FPS. Lembrando que existe outros fatores, né? Overclock na BIOS, overclock na GPU, overclock na memória. A forma com que o seu Windows está otimizado. Eu recomendo aqui, ó. Vocês habilitarem o modo game. Deixe habilitado o modo game. E Graphic Settings não deixa essa aceleração de hardware habilitada. Isso daqui vai te causar um micro-stunter no seu jogo monstruoso. Uma outra dica. Background. Background apps. Desabilita todos os aplicativos que estão em segundo plano. Por padrão, ele vai vir setado aqui, ó. Isso daqui é tudo... É coisas que estão sendo executadas, né? São processos que estão ocorrendo no seu Windows enquanto você está jogando. E quando o seu PC está realmente leve, a sua CPU aqui, ela se mantém boa parte do tempo na área de trabalho em zero. A sua memória sempre abaixo de 10. Não tem nenhum outro processo aqui, ó. Né? Apenas gravando mesmo esse vídeo pra vocês e não tá pesando nada. Beleza? Galera, prestem atenção neste detalhe. E praticamente é a cereja do bolo. Eu fiz algumas alterações nos arquivos do jogo. E eu tenho praticado desta forma em muitas otimizações de PCs. Você pode ter um ganho significativo de FPS fazendo algumas modificações na pasta player de Call of Duty. Vamos lá em documentos. Pasta Call of Duty. Players. Options.3. Ponto COD22. Dois cliques e abrimos a pasta. Pra achar a opção Graphics, é simples. Eu vou apertar a tecla Ctrl F. Ele vai abrir pra minha opção. Eu vou colocar as iniciais de gráfico. Gra. Dá um Enter. Ele já direcionou gráfico. Esse máximo de distância que os modelos do jogo são renderizados, ele tá se referindo aqui a tudo. Beleza? Rocha. Prédio. Qual a quantidade máxima de distanciamento que tudo no mapa é renderizado. Se você tem uma 4090, por exemplo, você pode utilizar o máximo, que é esse valor aqui. O jogo vai se tornar lindo, maravilhoso. E quando você estiver andando, você não vai ver as partes de folhagem, matinho, por exemplo, renderizando. O que te daria maior FPS. Se você é um cara 100% competitivo e não vai se importar de no momento em que você está caminhando ou correndo no mapa. Algumas folhagens, como a árvore, pequenos elementos são renderizados. Então, vai fundo e altere este valor aqui para 100%, porque esse daqui é o valor que vai te dar maior consistência e um aumento de FPS. Ok? É só inserir esse valor. A outras duas opções é para melhorar a qualidade. Você não enxerga os inimigos serrilhados, né? Meio pixelados a longa distância. Vocês conseguem ter uma visão dos inimigos muito aprimorada. LOD, dá um Enter. Ele já vai buscar lá. LOD Distance Quality. Ele vai vir setado Base Quality e vocês precisam setar como High Quality. Tanto aqui, como os modelos, a qualidade dos modelos. Ambos precisam estar High Quality aqui e aqui. Feito isso, é só salvar essa pasta. Você pode salvar ela. Fechou. Botão direito, propriedades e colocar para fazer apenas a leitura desse arquivo, para que ele nunca sofra alterações. Detalhe. Optem por esta opção após você salvar a pasta pela primeira vez. Por exemplo, salvou a pasta, entra no jogo, para o jogo se restabelecer essas modificações. Sai do jogo e entra de novo. Depois você volta aqui, botão direito, propriedades e coloca apenas para fazer a leitura e dar um aplicar. Dessa forma, chegou a atualização, o jogo bugou, todas essas configurações aqui não serão afetadas. Não vai ser alteradas, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever ao canal, ative o sininho, porque quando eu estiver fazendo live vocês serão notificados. E quando novos vídeos entrarem para o canal, vocês também ficarão cientes. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Saúde a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!